Sabe quanto tempo não te vejo Sabe, eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora os nossos medos Faz saudade, diz pra ela Diz pra ela aparecer Faz saudade, vê se troca A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Faz saudade, diz pra ela Diz pra ela aparecer Faz saudade, vê se troca A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Sabe quanto tempo não te vejo Cada vez vou ser mais longe Mas eu gosto de você Por que? Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer teu jeito frágil Diz pra ela Diz pra ela aparecer Diz pra ela aparecer Faz saudade, vê se troca A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Faz saudade, diz pra ela Diz pra ela aparecer Faz saudade, vê se troca A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Faz saudade, vê se troca A minha solidão por ela Pra valer o meu viver